Em geral, se faz um programa de governo e não consulta ninguém. Não, aqui eu põe o negro, ali eu põe o indígena, aqui eu põe o LGBT, ali eu põe o jovem. Não é isso. Com a gente na prefeitura, elas poderão, pela primeira vez, conseguir colocar coletivamente as suas ideias. Mulheres negras pensam e as vidas negras importam. Então é sobre isso que esse manifesto se coloca. Um manifesto que fala de desenvolvimento econômico, que fala de inclusão social, que fala do meio ambiente, que fala de todas as políticas sociais e essenciais, que é educação, saúde, seguridade social. Então é muito importante que essa contribuição e esse manifesto foi acatado por mim e pela enfermeira Regiane, a nossa vice.